Oh, oh, o que é essa mata aí? Oh, e aí João, seu porra, tudo certo? Como é que tá? Oh, tá funcionando? Essa aí é a tua? Vamos pra cima? Tá, vamos lá, mano, vamos a onde? Vamos lá na beira ou vamos lá na plataforma? Na beira... É, vamos aqui, não vai querer então. Vamos ali, voltando. Vamos ver esse ano disso aí. Que merda, velho. Nem vou acelerar. Aqui, olha. Mano, encontrei o João, velho, escrito no canal. E aí? 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 Oh, eu acho que o levo, hein? E aí? Eu acho que o levo aí? E aí? Eu acho que o levo aí? Eu acho que o levo aí. E aí, que é isso? Que é isso? Que é isso? Viu? Não vou... Não vou nunca passar aí Isso é a rotunda Tchau, tchau, tchau. É aqui ó Aco-me ir Aco-me ir Aco-me ir Aco-me ir O que é o centro? O que é o centro? Agora não está lá mais Meu Deus do céu Está duro O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí! Ô moça, tu hein! Tem lenta? Tem lenta, hein? A lenta de embaçada E aí a embreagem, ah tá afeitado, ô top hein, tá aí aquela vela ali, tá sai ou não, bota aí pra ver, agora não dá de ver, a minha se desligar não cê se pega velho, e aí, como é que tá, só na boa, tá aí, pegasse agora quando, sabe mal, tá aí, eu acho que sexta, mano então, a minha reformei agora, botei o tanque no ovo, tive que, ó aqui tá caindo aqui ó, sem isso daí é melhor, tive que botar uma descarguinha no ovo também, ô os homens tão de baga velho, tu olhar eles aí na rua, te abre a baga, tá que que eu te falei, ia chamar a bobega, mas não sei se tá, como é que tá a gasolina dela, a mina tá, tá acabando, Ah tá até soca mano, o que que tá vindo querido, que que voa velho, tô quebrado, tem dinheiro pra nada, ó a minha tá cheia, enchi também hoje, deixa o tanque, deixa eu botar o tanque, o que que a gente vai lá, vamos em algum lugar, não sei, vamos onde? Não sei, a verdade de nós lá na rua eu vou voltar ali, na rua eu acho que não, né, muito longe dele, porque mano velho, e a polícia, a polícia é foda, porque aqui também eu vou mandar onde ali, vamos aqui eu não morro então, Não sei, eu tô por ti, eu tô por ti também velho, prometo é massa, ô João, vamos até lá na balsa então velho, quero ver se a tua aguenta aí, ô vamos ver qual que estraga primeiro, Não, não, a outra foi porque a tu estragou no racha, é a minha estragou no racha, que tão devendo o monstro até hoje mano, Ó, eu posso até pagar uma coca 600 pra nós tomar, na verdade quem perdeu pega, paga, super certo, Aí tem aquela padariazinha ali na ida do, tá ligado, padariazinha ali na, perto da, que vai pra, Não, pô, aquela que vai lá pro, pra balsa lá, tem uma lá perto, daí vamos lá pra balsa então, Tá, quem tá ligando a afogadora aí, cara? É, porque a minha, não sei se vai pegar velho, Tá pegando velho, Ô, não vai pegar velho, Foi, Uhul Pegou, Galera, Bolete motorizado, Encontrei um inscrito aqui velho Tem que fazer Uhul Bora então! Até que anda essa tua aí hein! É porque tá com a descarga aberta! É porque tá com a descarga aberta! Tchau! Ai ai ai! Descarga! Vou pegar aqui! Descarga! 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 Vamos lá! Vou virar! Vou virar! Vem virar! Vem virar! Vem virar! Vem virar! Vem virar! Juuu! Tá doido! Galera, vamos meter mais! Até da balça, mano! Defeinei! Até da balça! Defeinei para as costas! Vem virar! Oba! Galera! Uhul! Meu Deus do céu! Oh! Olha só! Ali no asfalto! Tá! Eu venci! Galera! Vamos valendo a coca, mano! Quem vender paga coca! Ui! Ui! Quem vender paga coca! 2 litros não! 600ml! 10,5 pilas! E daí ele também pode pagar! Vamos chegar lá na estrada e vamos alinhar, velho! Tchau! Tchau!